Horário reservado para uma nova proposta de propaganda eleitoral. Olá, eleitor, eleitora. Eu sou ator, estudante e músico. Está se aproximando o período eleitoral. E é hora de mais uma vez exercermos o nosso papel de cidadão. Portanto, nessa eleição vamos fazer diferente. Não vamos votar naquele que tem uma mídia melhor, mas sim naqueles que apresentem as melhores propostas. Vamos votar com consciência. Vamos avaliar os projetos. Vote em alguém que represente o seu querer. A juventude não é o futuro. A juventude é o presente. Faça valer o seu voto e a sua voz. Seja um eleitor ficha limpa e não vote em quem vai sujar o seu nome. PPTM. Propostas para a Timor Melhorar. Não somos um partido. Somos unidos.